Olá pessoal, estamos aqui, próximo na Sucuri Grante, aqui está ela, linda, maravilhosa, ó, a cor já está perfeita, monstra, olha o tamanho da grossura do corpo dela, ó, essa aqui é uma sucuri fêmea, bem grande, estimado de uns 6, 7 metros aí, esse aqui é o local dela, onde a gente se encontra com frequência, ó, a área onde ela se habita, áreas rasas, é, essa aqui ela está preenha, esse curi quando come uma capivara mesmo, ela demora em média 6 meses para comer de novo, às vezes ela come duas vezes ao ano, porque é uma cor muito tranquila aqui, ó, nesse mesmo esquema que ela fica direto, ó, não é a cobra que corre atrás da sua presa, é esperar a sua presa chegar até ela, e é muito tranquilo, meio assim, preguiçosa, nadela, bem arisca, a gente está bem, mantendo uma distância legal do animal aí, ok, então ela também dorme bastante, ela inverno também, então ela demora aí, em média 6 meses para comer de novo aí, um animal grande, a capivara, o prato principal dela é capivara e porco do mato, um animal desse tamanho, né, então ela consegue aí, capturar fácil e facilmente uma capivara aí, um pote legal aí, olha, perfeito, esse alimento também de peixes, aqui é uma reserva que é proibido caçar e pescar e tem muito alimento aí para ela, nunca houve ataque a ser humano aqui na nossa região aqui, olha o olho dela, olha o tamanho da cabeça de um pitbull, valeu pessoal aí, se inscreva aí na minha página, curte aí a página aí, viu, Marcio 789, obrigado aí, comente também, qualquer dúvida, qualquer pergunta, valeu pessoal, um grande abraço a todos, sucuri, bonito e Pantanal, show, tchau a todos.